Olá, boa noite, companheiros e companheiras. Prazer imenso estar aqui com vocês em mais essa etapa preparatória do nosso seminário que faremos no dia 5 e 6 de dezembro aqui em Brasília, sobre a realidade brasileira e os desafios do PT. Certamente nós não poderíamos deixar de discutir algo que é tão importante para nós, que é a comunicação. A comunicação estratégica, as novas formas de comunicação que nós temos hoje no Brasil e no mundo, e o que isso implica na nossa disputa política na sociedade brasileira. A gente fez a eleição do presidente Lula, ganhamos essa eleição, depois de tudo que o PT passou, de todos os problemas que nós tivemos, de toda a desconstrução em cima do partido, com a força da nossa militância, com a resistência daqueles que acreditavam que seria possível novamente nós governarmos o Brasil, defendendo um projeto de desenvolvimento para esse país. Já vão-se lá quase dois anos da nossa vitória, já se passaram dois anos da nossa vitória. O governo tem tido medidas importantes na reconstrução do país, um país que nós pegamos como terra arrasada, mas a disputa política continua forte na sociedade brasileira. A extrema-direita está ativa, vocês sabem disso, fazem a disputa cotidiana conosco, e nós precisamos nos preparar para isso. Aliás, temos um momento oportuno, que exatamente nos coloca novamente na ofensiva da disputa política, que é a revelação do plano de golpe, de assassinato do nosso presidente, do vice-presidente Geraldo Alckmin, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, desvendando todo o plano que o bolsonarismo tinha para não deixar Lula governar esse país. Ou seja, eles nunca acreditaram na democracia e apostaram até o último momento que iriam ganhar. E hoje vocês viram levantar o sigilo de toda a investigação, e está claro lá que Bolsonaro foi o mentor, o autor, o organizador desse processo que eles queriam de golpe no Brasil, inclusive do assassinato do presidente, o que é muito grave. E nós precisamos explorar muito isso, deixar muito claro na sociedade como essa gente joga os métodos que fazem. Nós sabemos que, do ponto de vista da comunicação nas redes sociais, é um desafio grande para nós. Sabemos que temos dificuldades ainda, que temos muito que caminhar. E que, com certeza, nesse debate que vocês vão fazer aí, e eu quero saudar aqui já o Paulo, a Ana Flávia, saudar o Tiago dos Reis, que tem sido um grande companheiro e ajudado muito a gente nesse embate. Vocês vão falar sobre os problemas que a gente tem, as dificuldades que a gente tem e como que nós podemos avançar. Eu só queria dizer para vocês que a gente tem condições, sim, de avançar e de fazer esse debate e essa disputa com eles, ganhando, inclusive, narrativas e ganhando a disputa na sociedade. Se não fosse verdade isso, nós não teríamos ganho a eleição presidencial de 22. Foi uma eleição difícil, a mais difícil da nossa história. Fizemos contra um candidato sentado na cadeira de presidência da República, com muito dinheiro da extrema-direita e com muito dinheiro despejado nessa questão da comunicação e das redes sociais. Também lembrar que a questão das redes sociais não é só a questão de fazer a disputa política. Nós precisamos também regulamentar as redes sociais no Brasil. O algoritmo hoje puxa exatamente para aqueles que fazem o discurso de ódio, o discurso da desinformação, da mentira, dificultando muito o debate político de um alto nível. Então, ao lado de discutir nossa intervenção nas redes sociais, o tanto que a gente precisa melhorar, o tanto que a gente precisa avançar, tem que estar na nossa pauta a regulamentação. Nós temos dois projetos, tem um projeto já bem discutido e que foi agora, que parou no Congresso Nacional, temos outro que foi apresentado também pela nossa bancada. Eu acho que essa é uma campanha que a gente precisa fazer, da sociedade para o Congresso, para que esses temas sejam debatidos e a gente consiga a regulamentação das redes sociais no Brasil. De mais, eu quero desejar uma boa conversa para vocês, vocês vão estar muito bem acompanhados aí com quem vai fazer as exposições, conhece muito do assunto. Também saudar o companheiro Paulo Okamoto, presidente da Fundação Perseu Abramo, saudar todo esse trabalho que tem sido feito de preparação dos nossos seminários e deixar mais uma vez aqui o convite para vocês, reiterar o convite para que nos dias 5 e 6 vocês possam estar conosco aqui nesse seminário que vai iniciar esse debate sobre os nossos desafios e que vai preparar também todo o debate de discussão do PT, inclusive internamente, do posicionamento do partido, de uma ação programática para um próximo período de gestão do partido, que nós vamos estar nos próximos seis meses discutindo aí as eleições partidárias. Então, sucesso para vocês, um bom debate, estamos juntos nessa caminhada. Obrigada, Breno, um abraço para todos.